A equipe de investigações da Delegacia de Atendimento à Mulher, a DEAN, durante uma investigação referente a um crime praticado contra uma adolescente, eles acabaram descobrindo que o irmão do suspeito, identificado apenas pelas iniciais AB, se encontrava foragido do sistema prisional desde o ano de 2020. O irmão foi localizado na residência dele, aqui no município de Rolim de Moura, interior de Rondônia, foi preso e em seguida conduzido ao sistema prisional, onde pagará pelo crime cometido. De acordo ainda com as informações dos policiais, o mandado de prisão foi expedido pela juíza desta comarca e estava aberto desde 2020, determinando que o infrator fosse recolhido pelo crime de roubo que cometeu no município de Rolim de Moura, ainda no ano de 2014.